Então agora vamos ver como é que a gente faz um pedido de um artigo na Virem. Então você vem aqui no link para o SCAD e aqui no código você vai digitar o seu código, aqui já está o meu código. Esse código é necessário fazer um registro para receber ele, tem no post, no vídeo acima desse aí. E aqui a senha que você registrou. Bom, quando você acessar o portal do SCAD, você tem algumas opções aqui. Você pode fazer um novo pedido, modificar, cancelar ou consultar os pedidos que você tem interesse. Então aqui se você clicar em novo pedido, ele vai abrir se você quer um capítulo de monografia, uma tese ou o que normalmente a gente está atrás, que é um artigo de revista. Abrindo o artigo de revista, basta você digitar aqui o título da revista, aí aqui fascículo, artigo, autores, títulos, página inicial e tal. Aqui você, se quiser, se você for um pouquinho mais entendido e souber em qual biblioteca tem, você pode indicar a biblioteca. Depois que você começa a pedir artigo, pelas respostas você já sabe em qual revista está o seu artigo, em qual biblioteca está o periódico do seu interesse. Então você indica que você ganha um ou dois dias de velocidade. Aqui, quando você marca esta opção, você está autorizando com que os artigos venham do exterior, dos Estados Unidos ou da Europa, e o que muda muito o custo, que normalmente é de R$7,00, aqui já passa para R$16,00. Então, sempre clica nesse aqui para ver se realmente tem aqui. Depois, se for muito necessário, você pode refazer o pedindo, solicitando para que venha de fora. É bem mais caro e também demora mais. E aqui você tem a forma como você quer receber, por correio, porém, normalmente hoje a gente recebe por e-mail, né? Então você mudou o teu e-mail e vai receber em PDF por teu e-mail. E basta clicar em enviar o pedido. E basta clicar em enviar o pedido. E basta clicar em enviar o pedido. E basta clicar em enviar o pedido.